O Senhor que foi o rei da criação Levou sete dias pra todos criarem Ele fez na terra um lindo paraíso E deu de presente pro homem morar Colocando rio e águas cristalinas Tão de alimento pra lhe saciar E uma mulher deu de companheira Que mandou crescer e multiplicar Nos deixou também a terra prometida Agora devemos por ela lutar E até lá tirar os nossos alimentos Pro nosso sustento nunca mais faltar Ele nos deixou o ensinamento Pra nós refletir e analisar Que terra de Deus é terra de irmão Ecoando e andando reconquistar O homem cresceu com sua inteligência E encheu a terra numa geração Ele foi crescendo com suas ganâncias Retrajudicando seus próprios irmãos Em poucos concentra uma grande fortuna Em muitos vendidos um pedaço de pão Que bom que seria que todos tivessem Pelo menos um pedacinho de chão Senhor que nasceu entre este povo Pelo mesmo povo foi crucificado Se voltar nascer aqui novamente Nesta nova cruz você será pregado Pois aqui na terra o egoísmo é tanto Onde o humilde é muito mais sagrado Deus criou o mundo e tantas maravilhas O homem transformou no mundo do pecado O homem transformou no mundo do pecado